E aí meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, e hoje nós vamos ver aqui os vídeos, né, o vídeo da campanha 8 da Avon, a caixa que chegou aqui do pedido, na verdade foi dividida em duas caixas, mas é só um pedido, tá gente? Então vamos começar por essa aqui. Aqui nós temos o escorredor de macarrão, deixa eu ver o que que é mesmo, gente, é o escorredor, né, ó, de arroz, sei lá, o escorredor. Aqui nós temos aquelas gavetinhas, ó, é a Marmitex da Inoval, olha como ela é linda, não vou poder abrir porque é pedido, mas ela é muito fofa, gente, olha o tamanho, tá, pra vocês terem noção, olha só, e bem resistente, realmente, muito linda ela. Aqui temos o, esse ralador, né, ó, em plástico, aqui o plástico dele é comum, deixa eu ver esse plástico útil, né, ó. Temos também aquelas garrafinhas, olha que fofa ela, foca no trabalho e vai, muito fofinha também, ela tem o material resistente. Aqui nós temos capa pra máquina, avô, homem active, ó, tá, aqui é o combate, da mesma linha active, aqui o aqua, linha active. Aqui, Petite, é, esse aqui é o Petite Atitude, e esse aqui é o Petite Florett. Veio também desodorantes, né, ó, tá, os rolões. Aqui é por tempo, tem tempo que o creme sai muito, mas esses tempos eu não sei o que aconteceu com o povo, que eles estão aderindo ao rolão. Deixa nos comentários, se você é revendedora, quais são os tipos que vocês vendem, né, mas vendem mais, é, é, por clientela. Quando eu tava na outra loja, né, é, era mais o em creme, aqui já é mais o rolão, olha só, o Charisma. Aqui, a, olha, gente, aqui o Petite, o kit do Petite, que vem os dois bem pequenos, ó, mas é muito fofinho pra presente, né, pra bolsa, olha como é que ele é, bem, bem pequenininho, e fofo. Aqui é o desodorante clássico, que aqueles, aqui, é o, que esse aqui é o tratamento restaurador, é, aqui, aquele Fluid Gloss Labial, que ele, inclusive, foi lançado há pouco. Aqui é a revista do próximo, né, é, da campanha 10, aqui, é, aqueles, deixa eu ver, batom da Epic, o Power Ponder Pen, é, na verdade, eu acho que é o batom em pó. É, é o Nude Matte, aqui, eu vou poder abrir, gente, mais desodorante, esmalte, sei que vocês amam olhar a cor, ó, esse aqui, deixa eu olhar aqui pra vocês. Esse aqui é o Rosa Choquei, esse aqui é o Brilho Café Gourmet, ó, vou separar mais aqui, aqui, mais desodorante, aqui, aquelas colônias, né, água, que, inclusive, até, até vídeo delas aqui no canal, esse aqui é o Brilho Blue, que é um dos, que é um dos, mais intenso, né, assim, se você, tem cliente que gosta de perfumes fortes, de colônias fortes, esse aí é ótimo, é uma ótima indicação. Esse aqui, é, o espremedor de frutas, ó, como é que ele é. Aqui, aquele porta-escova, aqui, mais desodorante, mais Petite Florett, mais desodorante, aqui, aqui, é o Mega Blaster Crush, né, da, a máscara pra cílios, e aqui, é o marrom escuro, o pó compacto, na verdade, é o refil, né, e aqui, é, o, a amostra, né, do óleo de argã e coco, na verdade, vieram dois amostrinhos, acho que tá no outro, aí, aqui, a caixa presente, né, da, do, do, como é que é o nome, do Petite. Agora, nós vamos passar pra outra caixinha, vem comigo, tá? Aqui, gente, desculpa que tá meio balançando, né, não tá, está bem paradinho, por conta da minha mão aqui, que já tá cansada. Aqui, olha só, aqui, a caixinha que veio, informando que, ó, devido ao cenário do coronavírus, o foco da nossa fábrica tem se voltado à produção de álcool em gel, itens de cuidado pessoal, sabonetes, né, líquido, e por esse motivo, alguns produtos que você adquiriu se esgotaram, e não conseguiremos atender a todos os pedidos, mas fique tranquila. Você está recebendo outros produtos, ai, meu Deus, da Avon, com a mesma finalidade, qualidade e lucratividade em substituição. Segue no informativo comercial, gente, eu ainda não olhei no informativo comercial, mas, assim, eu não concordo muito com esse tipo de substituição, porque, às vezes, o cliente, ele não quer um outro produto, ele quer o mesmo produto dele. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui o porquê desse aviso, né, se realmente teve produtos aqui em substituição. Até agora, eu não detectei nada, né, mas, assim, eles deram álcool em gel, mostro aqui pra vocês, ó, tá? Gostei, é 200 gramas, é um vidro grande que, antes eu pensava, ai, isso é bem pequenininho, mas, ó, é um vidro bem bacana mesmo, e que é ótimo, principalmente pra quem vai, na hora que a gente vai entregar. O que que eu tô pensando? Na hora de entregar os produtos pros clientes, eu já levo esse gel, assim, coloco lá no local, se não tiver como vir mais perto, eu já ofereço pra ele, né, lógico, dentro da segurança, e também pra fazer a segurança daqui, né, a nossa. Então, assim, é muito importante a gente ter o álcool em gel. Eu fui a uma farmácia, agora eu achei muito legal, lá tem álcool em gel por todos os lados. Tu recebe o produto, né, da mão do balconista, e no próprio balcão já tem, ele já indica, passe o álcool em gel, né, e aí a gente pega a sacolinha da mão dele, pega a sacolinha da mão dele e passa o álcool em gel, assim, eu achei legal. E aí, é isso, acho legal, né, já falei demais, né, aqui, eu não sei, pedindo desculpa por não estar conseguindo evitar enviar exatamente o produto que você adquiriu. Aí, no caso, eu acho interessante, não tem, não tem, mas substituir produtos, não concordo muito, não. Agora, vamos pra esse aqui, né, eu fiz pedido disso aqui, chás que curam, gente, assim, eu não pedi nada pra loja, isso aqui tudo é pedido mesmo, eu tô focando mais na entrega de catálogos em PDF, não, no Zap, né, no... Compartilhando o catálogo, a pessoa faz seu pedido, e os clientes, que eu sei que é certo mesmo, né, E aqui, olha só, eu resolvi pedir algumas coisas pra eu ler, porque às vezes a gente fica muito focado, com a mente focada na internet, tem que estar no online, a gente tem que trabalhar, mas tem que também motivar, instigar a nossa mente, né, E aqui, como eu falei no vídeo anterior, eu pedi o Código de Proteção de Defesa do Consumidor, totalmente atualizado, mas você pode fazer o download, baixar, eu preferi o livrinho, né, O atualizado é a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e saiba que se você tem sua lojinha, você é obrigada a ter um código desse, né, Então, eu realmente já pedi pensando na loja, pro futuro, né, porque a gente, e hoje, eu quero estar toda regularizada, né, A gente vai tentando, e as pessoas vão percebendo, gente, que as coisas vão mudando, que nós estamos nos profissionalizando, E é muito importante ter, porque o cliente também, ele já é esperto, ele sabe disso. Então, já pedi o meu, garantiu o meu, aqui, comida sustentável, mentes extraordinárias, né, Pedi esse livrinho aqui, quero ler, ó, como desenvolver todo o potencial do seu cérebro, que eu quero, Aqui é aquele pente garfo, né, que eles chamam, bem legal, aí pras cacheadas, ó, É, aquela bolsinha, de, esqueci o nome do material, bolsa de silicone, pink, Bem mais em conta do que quando ela foi lançada, né, gente, aqui é o musk marim, Eu não disse pra vocês que tinha outro desse aqui, ó, é pra experimentar, eu vou experimentar e vou contar pra vocês, Esse óleo de, o óleo de coco, argã e coco, veio pra experimentar, legal. Aqui, eu tô estranhando, gente, porque a Avon quase não dá material assim de experimentação, né, Isso aqui é a cara de outra marca, mas tô gostando, tá melhorando. Ó, o musk marim, olha, eu gosto de fazer vídeo da Avon pra vocês, mas eu também falo que eu acho de verdade. Aqui é aquele porta-escova, tinha aquele porta-escova da primeira caixa, ela é bem mais, é, carinho, né, Esse aqui é bem mais em conta. Aqui é o sabonete líquido, né, Aqui são desodorantes É, só que esse aqui já é pros clientes que gostam em... Agora, esse aqui é recorde, gente, recorde de venda E ele é muito bom, muita gente que me procurou, me informando que tinha o cheiro forte, né, É, eu indiquei ele e resolveu, ó, mais aqui, aqui são máscara pra cílios, Aqui, eu tô na loja, gente, desconsidera o barulho, aqui são batons, ó, tá? Aqui é aquela meia, é uma meia, só que eu não vou poder abrir a meia cor de rosa, mas seria tão bom se eu pudesse Pra vocês olharem aqui o rostinho Ah, não dá Só pra vocês terem um pouquinho de noção, ó, pronto, ó, pra vocês terem um pouquinho de noção Ela é muito fofinha, meia Deu pra ver aí, né, gente? Esse aqui é aquela... Aquele body, que ele é um short que aperta a barriga, né, da cliente, que ela pediu pra testar E ele é bem, bem mesmo, assim, é um tecido bem resistente mesmo Tô sentindo só aqui no pegar, um short faixa, gente E aqui, doces saudáveis E amostra, gente, por isso que eu tô achando assim, né, ó, o amostra do glamour e a amostra do faraway tradicional E aqui, mais um pote-escova Então, esses foram os pedidos, espero que tenham gostado do vídeo Super beijo, deixa aí nos comentários o que você achou legal O que você mais vendeu nessa campanha Sobre os desodorantes, sobre as perguntas que eu fiz, tá? Super beijo no coração Deixa like nesse vídeo Tchau